O papagano obedece ao seu senhor O papagano obedece ao seu senhor O papagano infantil a vida inteira Gosta da brincadeira do seu mestre mandou O papagano obedece ao seu senhor O papagano obedece ao seu senhor O papagano infantil a vida inteira Gosta da brincadeira do seu mestre mandou Seu mestre mandou, o papagano obedeceu Seu mestre mandou, o papagano é todo seu Seu mestre mandou, o papagano é sem noção Seu mestre mandou, sempre diz sim, nunca diz não Seu mestre não se esquece Seu mestre sempre investe Seu mestre enriquece, enriquece Seu mestre mandou, o papagano acertou Seu mestre consagrou, o papagano adorou Seu mestre divulgou, o papagano já comprou E quem mestre adorou, o papagano já votou Seu mestre nunca esquece Seu mestre sempre investe Seu mestre enriquece Enriquece O papagano já comprou O papagano já comprou Enriquece 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 Seu mestre Seu mestre Seu mestre não se esquece Seu mestre sempre investe Seu mestre enriquece 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 Seu mestre enriquece